Fala galera, beleza? Então, desde o início do canal, a gente vem recebendo uma quantidade imensa de comentário em relação a um ponto muito específico, do Marcos. Isso vem me incomodando faz tempo e hoje é o dia de tirar isso aqui. Os comentários são que o braço dele é cheio de óleo, que o braço dele simplesmente é fraco, que existe uma desproporção muito grande. Os comentários, às vezes, são um pouquinho duros. Então, eu me sinto mal, primeiro porque, pô, o cara é muito chegado, o cara é muito amigo, mas é uma parada que a gente tem que tirar limpo. Eu não vou deixar isso passar e porque todo vídeo a gente recebe comentário disso. Então, chegou a hora, chegou a hora de tirar limpo. Eu tô chegando na casa dele agora e vou perguntar aquilo que vocês perguntam, eu vou transferir as perguntas de vocês pra ele e tirar isso de uma vez por todas pra resolver essa situação. Se ele deixar, eu trouxe uma fita métrica e eu vou até medir pra mostrar pra vocês qual que é o tamanho do antepraço dele. Galera, nos comentários aí, vocês podem procurar, sempre falam, acho que botam de 34 centímetros, aí eu não tenho nem ideia. Ele não deixou eu medir, a gente fez as medidas aí num dos vídeos passados e hoje é o dia que eu mostro pra vocês a real medida do Marcão. Beleza? Acompanha aí, já tô chegando na casa dele. Olha aí. Fala, galera. Olha onde eu tô chegando. Sim, no castelo encantado do reino anabolizado. Olha o tamanho da mansão, mano. Olha o tamanho dessa muralha e olha a altura da casa do Marcão. Tô chegando aqui e vamos trocar ideia, né? Vamos ver de qual é. Já tinha avisado do Marcão que eu tô chegando. Provavelmente já tá aqui na porta. Qual é, Marcão? Tá fazendo aqui, ó. Beleza? Olha aí. O que foi? Bom, daqui a pouco a gente se fala. Cheguei. Senta aí, mano. Vamos pra perder? Oh, antes de tudo, velho, sem mal nenhum, viu, mano? Então, mano, eu... Me incomoda muito desde o início do canal uma série de comentário que aparece lá e eu vim tirar limpo, mano. Eu vim trocar ideia contigo, vim ver de qual é, porque qual é desse braço seu cheio de óleo e esse antebraço seu que não acompanha? Que isso, né? Tem óleo aqui não, né? Como não, mano? Olha a diferença do seu antebraço pro seu braço. Isso aqui é 65 de cada lado no spot. 65 de cada lado no spot. 65. Tem vídeo pro pro lá? Tenho. Tem mesmo? Mano, claro. Não fui eu que fiz, não. Eu não conheço esse vídeo, não. Mandei. Então, esse braço seu foi construído no ferro. Só na brutalidade. Ele fibra? Lógico. Quando tá no seu... É. É, bonito não é, não. Tem um problema aqui. É um antebraço. Pode reparar aqui, ó. Ele não é pequeno. Ele é grande. Mas aonde eu tenho músculo. É verdade. Verdade. Pelo que aparenta, o teu braço radial, ele é mais curto, né, cara? Sim, ó. Ele para na menina com isso, né? Ele é cortado ali, ó. Então, ele... Aonde essa parte seria grande, essa parte aqui não existe. Bom, mas o que você tem a dizer aí pra galera que comenta que esse antebraço seu aí não vai nada e esse braço é de óleo? Dá vontade, né, de mandar todo mundo pra aquele lugar, né? Mas tem que ficar de boa, né? Tem que ficar de boa e pra mim é tudo um band hater que não tem a capacidade de ter o braço que eu tenho, então eles arrumam algum defeito, né, ou alguma coisa, né, pra falar que não é mérito meu, né? É tudo bomba, né, Maricão? É tudo bomba. Não, antes fosse só bomba, né, o problema é quando fala que é óleo, né, e é uma coisa que eu acho, assim, absurda, quem usa, né, principalmente porque se eu fosse usar, gente, eu iria usar pra corrigir algum erro. Você ia usar onde? No antebraço. No antebraço. Usar no braço, o braço não precisa, ele já é grande. Eu usaria, né, antebraço, usaria panturrilha, usaria onde eu acho que seria, né, um ponto fraco, um defeito meu. Pra que eu vou usar no braço e o braço já é grande? É, realmente, de olhão, porra, desde há 18 anos atrás, seu braço já era gigante. Pois é, então, ele sempre foi grande, eu sempre treinei muito pesado o braço. Isso é verdade. Então, você fala aí que o segredo do braço grande é o quê? Vai treinar com carga, com peso, o mais absurdo possível. Não tem nem necessidade de fazer uma execução perfeita. O que importa, realmente, músculo pequeno é muito peso e repetição menor. Menor. Pra você, realmente, forçar ao máximo ali. Progredir. O que você acha que é uma repetição menor? Como é que seria um sete aí pra galera começar a usar o braço igual a Deus? De seis a oito repetições é um número bom. E é um número que dá pra você colocar bastante peso, né? Treinar sozinho? Como é que faz isso aí? Ah, eu sempre treinei com a ajuda de alguém, né? Porque a gente tem, vamos supor, o Scott, no caso, você vai ver no vídeo, tem uma pessoa que me ajuda, por quê? Se você deixar o braço esticar por completo, ele não sai não, aí ele não volta. Você perde a mão. Com muita carga, você não vai conseguir voltar o braço. Você vai levar o abilote, né? É. Então, é um movimento, não vou dizer curto, mas um movimento menos alongado e sempre prevendo aquela arrastada mesmo, né? O braço pode chegar na dobrada total ou ele perde? Sim, sim, não, sempre tudo, o máximo. Até você sentir, enquanto você sentir que a musculatura tá apertando, né, tá esmagando ali, pode fazer, não tem problema. É, não pode é passar, né, porque no caso do Scott, você não pode passar desse ângulo aqui, ó. Até esse ângulo vai, mas sempre apertando o bíceps. Você tem que saber, o principal do treino é você ter consciência corporal. Não jogar o ombro, né, trabalhar, lembrar a sua coisa. É, pode ser até aquela coisa assim, né, parece assim, arqueísta, mas na hora que você vai fazer o exercício, se você pensar e imaginar o músculo contraindo e relaxando ali enquanto você faz o movimento. Boa. É a questão que você falou, né, conexão mente e músculo. Visualizar, mentalizar e visualizar. Isso, né, gente. Eu, por exemplo, quando eu vou treinar, horas antes do treino eu já tô aí, né, vamos dizer assim, me preparando pro treino. Porque se eu gosto de treinar, é pesado. Eu gosto de treinar com muita peso. Então, se eu chegar no treino, ah, tudo, né, eu já tenho que ficar pensando o treino antes ali, algumas horas antes. Já me concentrando, já me preparando mentalmente pro que eu vou, né, pro que eu vou encarar. Porque eu lembro, duas semanas atrás você vomitou no treino de braço. É, mais ou menos. Então tem que preparar, né. Vou passar um pouquinho mal, né, não cheguei a vomitar, não, mas fiquei bem enjoado. É, galera, passar mal no treino de braço. E a gente pode, né, a galera falar que eu não treino anti-braço. Porra, eu já fui lutador de braço. Eu fiz já luto de braço. Já, inclusive, fiz campeonato, né, de luta de braço. A gente tem um vídeo aí no canal, onde eu tava treinando muito pesado o campeonato. Porque eu tinha um objetivo que era, né, ganhar o campeonato, no caso, na época, era ganhar do Adriel, né. Era ganhar do Adriel, que a gente tinha feito um vídeo antes, que ele ganhou de mim. Então a meta era essa. Então eu treinei muito. Então, assim, e o treino de luta de braço é basicamente anti-braço. É punho, mão e anti-braço. E mesmo assim, você pode ganhar. Eu tenho força na minha musculatura. Não é à toa que você vê vídeo meu fazendo remada. Eu até treinei lá em Curitiba. Você vê os caras todos usando strep pra poder fazer uma remada pesada. E eu fazendo sem strep nenhum. E tinha quanto de carga? Acho que é 60, 70 de cada lado. É isso aí, dá uns 170 quilos. Sem strep nenhum, fazendo remada. Então, assim, você vê que a força eu tenho. Mas a musculatura realmente é, né, genética ruim e encurtada, né. Você vê que o músculo não venha. Você pega muita gente, esse músculo aqui, ele vem até aqui na frente. Então, na hora que você vê, como um todo, dá uma impressão de grande. Mas se você pegar e fizer a medida pegando essa parte aqui, onde eu tenho a musculatura, é bem grande, ó. Realmente, ela forma essa bolinha que, gente normal, não tem, né, Marcos? É bem grande. Só que essa bolinha, ela fica limitada aqui. Ela deveria vir até aqui, ó. Ótimo. Eu perco aqui, ó, uns três dedos aqui, ó, de músculo. Não, no início do antebraço já, você já não tem mais nada. Então, é isso que acaba tornando o que já não é tão bom, pior ainda, né. Então, é só um aspecto que, na verdade, a musculatura é forte, é hipertrofiada, só ela é curtinha. Então, a gente tá falando que é calúnia? É. Assim, não tô falando que não é meu ponto fraco. Não tô falando que meu antebraço é bom, nossa, excelente. Não, ele realmente, pro tamanho do meu bíceps, ele tá fora um pouquinho. Mas não é culpa minha, não é por eu não treinar. Infelizmente, é uma coisa minha, da minha genética. É, infelizmente, eu sou um heptomorfo, e heptomorfo já tem lepunho mais fino, a canela mais fina, e tudo isso já agrava a parte onde você já tem a maior dificuldade, que é panturrilha e antebraço. Vou pegar a maioria dos atletas, panturrilha e antebraço sempre vai ser um ponto ruim. Alguns piores, outros não, mas o meu caso é que, realmente, a minha genética não me ajudou muito nisso aí, não. É, Marcão, acreditar que você é heptomorfo, meu compadre, é de? É difícil, mas pelo menos existem evidências aí. Pois é, e também aquela questão, né, a genética, ela foi tão, ela foi boa de um lado, mas ruim que o outro. Porque pro meu braço, ela foi boa, né? Meu braço sempre cresceu fácil, né, sempre conseguiu. Não é fácil, não, né, porque eu também treino e comia muito peso, né? Mas o antebraço, não. Então, ela me abacalhou exatamente nisso aí. Me deu braços grandes e antebraços pequenos. Bom, então, porra, eu, olha, eu acho que tá aprovado que... E tá respondido, né, Andressão? E tá respondido pra galera aí que sempre vinha falando em relação ao... Sempre critica aí, que fala, eu levo até às vezes na brincadeira, porque... Que tem que levar ela a calma, senão internet te come. Não tem jeito, você tem que relevar, até porque a gente sabe que 99,9% dessa galera aí que fica criticando, é gente que tá... Tem 40 de braço, não tem. Tá até pior que vocês, então não liga. Se fosse um fio hit falando comigo e tal, eu até ia levar em consideração. Mas essa galera aí que fica criticando aí... Primeiro que o cara não tem coragem de pôr a cara, né, né? Chama aí, ó, qualquer um pode vir aqui na minha academia, não precisa preocupar não, não vou brigar. A queda de braço também? Não vou bater em ninguém não, mas pode vir aí, ó, vir e fala na minha cara, o seu antebraço é ruim, eu não ligo. E aí eu chamo pra gente fazer um teste aí, ou um treino, ou uma disputa de luta de braço pra comprovar que meu antebraço, ele é forte, mas ele é forte. Então tá lançado o desafio aí, Marcão desafiando, vai botar no jornal, desafio qualquer um. Não, não, calma aí, não é qualquer, é a galera que critica. Dessa galera aí que tá criticando, pode vir aqui e falar na minha cara que o meu antebraço é uma merda, mas pelo menos mostra a cara pra mim, olhar pra você e falar assim, não, mas o meu é ruim, mas o seu nem existe, né? Exatamente. E aqui, então, já que a gente mediu aí, o ouvinte que saiu essas semanas aí, a gente mediu 54 de braço, eu sacaneei o outro, você viu que... É, pelo vídeo, a galera até comentou, né? É, eu acho que eu vou ver o sentido de mais, então acho que seria mais ou menos igual. Igual. E a medida do antebraço? Ficou faltando, né? Ué, você correu? É lógico que ficou faltando, foda. Pai, traz a fita aí, vamos medir aqui, ué. É mesmo? Então eu vou lá pegar a fita e vou medir esse antebraço, né? É mesmo? Então vai, bora, bora. O de hoje não me escapa, não. Vou deixar correr, não. Vamos ver quanto que tem esse antebraço. Logicamente que eu não vou pegar aqui, não, tá? Vou pegar bem na areazinha. Ixi. Deixa eu filmar isso aqui. Aí, Marcão. Aí, Marcão. A galera que ficou falando do seu antebraço, qual que é a medida dele? 39. 39 centímetros de antebraço. Nada mal é o grão. A galera falava quanto? 34. Eu tenho mais que um Marcão. É, né? 39 não é tão pouco. Pro meu braço, sim. Concordo. Falta. Mas é aquele negócio que eu falei, né? Muitos não têm 39 de braço. Temos aí que nem tá dando 40 de braço e tá falando aí que o antebraço é pequeno. Muitos não têm 40 de braço e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e tá falando aí que o antebraço é pequeno e aí que o antebraço é pequeno e aí que o antebraço é pequeno